Bom gurizada, esse aqui é um lugar que eu estou andando pela primeira vez, dizem que não é muito seguro andar aqui, é na beira de uma estrada nova que tem aqui na minha região, Rio Grande do Sul, na RS-448, mas tem uns caminhos bem legais por aqui. Vamos lá, vamos lá. Ficou perigoso. O que acontece? Andou chovendo por aqui. E isso aqui devia estar um barral só. E agora secou. E criou tipo uns calombos. Ah, essa aqui é a passagem. Olha só o estado que está o negócio. Meu Deus, devia estar um barro só isso aqui. Uou. Ah, isso aqui é uma unidade de tratamento do DMAI, ó. Nossa senhora, que delícia. Essa aqui é uma unidade de tratamento do DMAI. Tá perigoso isso aqui Nossa, velho, olha isso Parece um aterro sanitário O negócio O negócio Eita, que delícia Eita, eu não sei não Mas acho que eu não vou conseguir passar aqui não Pois temos um cavalo no meio do caminho E aí, caraca, velho E aí, horse Vai me deixar passar ou qual é que é? Acho que aqui, bah, aqui deu ruim Se eu tento passar, esse cara me dá um coice, velho E aí, velho, posso passar? Vou passar, velho Passei Caralho Vixe, velho Aqui deu ruim Bah, aqui deu muito ruim Ah, aqui deu ruim Cheio de cachorro no negócio Bom, eu vou ter que Ixi, velho E agora? E agora, e agora Bom, nunca andei por aqui, não sei onde dá E eu não tô afim de parar aqui pra ver o mapa Meu medo é que saia no meio de um lugar muito ruim E aí, velho Ruim pra mim, né? Cara, velho Onde é que dá isso aqui? Meu senhor, velho Que perigo Sei que em algum lugar por aqui tem um rio Bom, gasolina nós temos Nossa, tamanho do rato Nossa, olha a banda que eu dei, cara Aqui é uma unidade de tratamento do DMAI gigantesca Ali, ó Ah, peraí Peraí, peraí, peraí Eu sei onde é que eu tô Tem rio dos dois lados Vamos ver Nossa, olha onde eu saí também, né? Eita, caralho Opa, tudo bem? Com licença Meu Deus Não perdi a câmera, tá bom O que que tem aqui? Olha aí Esses lugares que eu andei agora Todos eles Todos esses lugares que eu andei agora por off-road Teoricamente são bem perigosos, na verdade Daqui Eita, quase que eu não vejo. Cara, deu uma leve tensão, porque é um lugarzinho bem isolado e dizem ser um lugarzinho meio perigoso assim de se andar, não é um lugar muito bom não, questão de assalto e roubo enfim, cheguei a ficar meio adrenalina, deu uma subida. Eita... 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 Eita...